Bom dia a todos, estamos diretamente da África do Sul, na praia dos pinguins, e agora vamos filmar uma pinguinzinha no seu habitat natural. Ah, coisa triste! Olha os teus irmãozinhos ali. Ali filmando. Ali, desde o bichinho. Ah, eu estou filmando, rapaz. Sorry. Sorry. Nunca vi pinguim falando. Não. E aí